Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é vídeo de decoração que vocês me pedem bastante pra eu trazer E eu trouxe 4 ideias pra vocês fazerem e decorar o seu quarto Que é super rápida e fácil de fazer Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora conferir Música Para o primeiro DIY, usei garrafa de detergente e eu cortei do tamanho de minha preferência Para encapar a garrafa, eu usei biscuit, mas se você não tiver, você pode usar papel ou EVA Depois que eu abri a massa de biscuit, encapei a garrafa e fui passando a mão até deixar tudo lisinho Cortei a sobra que ficou do biscuit e deixei uma bordinha pra colocar pra dentro Depois de dar acabamento nas bordas, é só deixar a massa secar por 10 a 15 minutos Assim que secou, pintei com a cor de minha preferência Dei duas camadas de tinta no vasinho Depois de esperar a tinta secar, é só fazer o rostinho de kawai Depois de decorar, é só colocar um vasinho dentro pra decorar a sua escrivaninha ou sua estante Para o segundo DIY, vamos precisar de papel paraná do tamanho de 30 cm por 17 cm E eu vou passar cola na ponta desse retângulo pra formar um cilíndrico E pra ajudar a secar mais rápido, eu vou colocar grampeador de roupa dos dois lados Vou fazer esse processo três vezes E depois você pode pintar na cor de sua preferência Feita a pintura, agora vamos colar esses cilíndricos um no outro E eu vou colar dois embaixo e um em cima E pra ajudar a colar mais rápido, vou colocar o grampeador de roupa Espere secar de 10 a 15 minutos e o seu porta-lápis ou porta-caneta está pronto No terceiro DIY, vamos transformar uma tampa de caixa em um quadro para decorar a sua parede E pra isso, vamos precisar de papel paraná ou papelão E esse desenho eu vou deixar lá no meu blog, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo E se você for criança, peça ajuda a um adulto pra não ter o perigo de se machucar com o estilete E com a parte de trás do estilete, faça o vinco dessas linhas Conforme eu mostro aí no vídeo, pra depois dobrar essas abas Depois, passe cola nas abas pra colar uma aba na outra E pra ajudar a colar mais rápido, cole uma fita crepe Faça o mesmo processo com as outras abas E espere secar Depois de seco, é só tirar a fita crepe e começar a pintar o seu quadro da forma que você quiser Bom, no meu caso eu pintei as laterais na cor branca e depois no centro na cor rosa BB E pra finalizar o quadrinho, eu fiz o rostinho kawai E até a próxima 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 Fica super fofo pra você decorar a sua escrivaninha E foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei Se inscreva no meu canal Confira os vídeos anteriores Me sigam nas redes sociais Um beijo e até os próximos vídeos Tchau Tchau